Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Catálogo Mandela, volume 4 Do canal Euip, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações Vi que vocês pediram por um caramba nos comentários, eu tava dando uma olhada, eu sempre leio os comentários E vi que um dos mais pedidos era este vídeo do Euip, já tem um tempo que a gente não traz um vídeo dele Então bora acompanhar aqui, esse daqui é a continuação dos outros vídeos, eu não tô enganado Porque eu não vi aqui volume 3, fui direto pro volume 4 Então só bora acompanhar aqui pra ver esse vídeo, beleza? Com certeza! Mas antes de pôr o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark tá aqui, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E se você é inscrito lover do canal, pode segurar na espada do nego também Pra poder se sentir seguro na hora do vídeo Então é isso, sem mais enrolação e sem mais demora Bora para o que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu! E aí povinho, o meu nome é Ipi Sim, Ipi e não Hippie Há mais ou menos um mês eu fiz um vídeo sobre o Mandela Catalog Meu objetivo naquele vídeo era explicar a origem dos alternates apenas Eu não ia tocar na história porque vários canais já tinham feito isso Mas por algum motivo vocês queriam muito ver eu explicando essa história E é, aqui estamos, na terceira e última parte da história de Mandela Catalog Ah, então essa é a terceira parte Eu vou pausar tanto porque são 31 minutos e 20 de vídeo Mas se eu tiver que pausar eu vou pausar assim, caraca Três rápidos anúncios Fala Eu criei um podcast no Spotify, a montagem do inferno Nele eu falo sobre experiências, problemas e traumas da minha vida A ideia é ajudar vocês a verem as coisas com outra ótica É uma ajuda, sei lá A montagem do inferno é de graça e o link tá aí na descrição O segundo anúncio é que eu abri um Insta pro canal E o link tá aí na descrição E o terceiro anúncio é que eu tô fazendo live lá no site roxo toda semana A galera tá me ajudando a criar o meu analog horror E voltilante joga alguma coisa junto Então segue lá e acompanha as lives Aí galera, quem quiser bora dar uma ajuda pro cara aí Eu achei maneiro esse da Twitch aí, bem interessante Mas chega, vê o vídeo aí Vamo lá É catálogo Mandela, volume 3, 3, 3 Ih, rapaz O catálogo Mandela, volume 3 se inicia em casos de família Depois de um breve diálogo entre duas pessoas Um papel nos é mostrado Judy Murray e Lynn Murray estão se divorciando Essas duas pessoas aparentemente são pais do Adam Murray Se tu viu o último vídeo sobre o Mandela Catálogo desse canal Tu sabe quem é esse cara Sim, sim, tá ligado E tu sabe que ele é importante Na cena seguinte a gente vê alguém vendo TV E a gente vai assumir que é o Adam criança Graças ao diálogo que a gente tem no início do vídeo Que são dos pais dele Dá pra se deduzir isso O Adam tá olhando TV E vocês sabem que dentro da TV A gente tem o intruso Nesse universo olhar TV não é muito saudável E assim se inicia o catálogo de Mandela, volume 3, 3, 3 Na cena seguinte a gente passa a seguir outros dois personagens No caso eles entraram na série com o dever de solucionar o paradeiro De um aluno que não tem aparecido nas aulas Um aluno chamado Mark Sim, aquele Mark Pra quem não lembra no volume 1 O Mark foi encurralado por um alternate Sim, sim Ele ficou maluco e deu um fim em si mesmo Caraca, mano Aparentemente ninguém achou o corpo dele ainda Bom, esses personagens que foram introduzidos são policiais E eles vão até a casa dele Eles batem na porta Batem várias vezes na porta Mas ninguém atende Mas eles entram mesmo assim Lá dentro eles encontram a cena Mark caído na cama com uma arma na mão Tá bem óbvio o que ele fez Né? No quarto do Mark eles encontram digitais As digitais são tanto do Mark quanto de outra pessoa Que provavelmente é o alternate que apareceu lá no volume 1 Uma coisa que tu fica meio putz nessa cena É que a polícia também acha um caderno onde o Mark suplica pela ajuda de Deus Senhor, Jesus, qualquer um Mas infelizmente ninguém veio por ele O cara que tá encarregado desse caso se chama Thatcher A gente ouve ele falando com alguém que esse caso é patético Que ele foi promovido e devia deixar isso de lado A gente vê todas as coisas que eles encontraram no quarto do Mark Desde a arma, as digitais e o próprio Mark Bom, agora eu não sei mais o que falar Então eu vou pôr a introdução pra puxar outro assunto The Might of the Subconscious Acho que eu lhe certo Ou o Poder do Subconsciente É um programa de TV do universo de Mandela Catalog Nesse programa a gente vai ver esse carinha aí Basicamente nesse programa Esse cara vai ajudar quem assiste A criar um amigo imaginário Até que enfim chegamos no final do programa E ele solta essa frase Um tanto quanto estranho Consegue guardar o segredo maior ainda? Eu acho que funcionou O seu novo amigo Tá em algum lugar na tua casa Agora Cabe a você encontrar ele E rapaz Esse camarada não faz amigos imaginários Ele faz alternates De alguma forma os alternates das TVs Descobriram algum meio de sair delas No caso, esse programa é o meio que eles encontraram Obviamente esse programa não é algo produzido em si Ele já é um alternate Porém é um alternate com uma estratégia melhor Conversar pela TV sobre amigos imaginários com crianças É mais esperto do que simplesmente aparecer de um jeito bizarro Igual a gente viu lá no volume 1 Os alternates são inteligentes E isso é preocupante Ih rapaz Eles tem cérebro Chamada de emergência Cê é louco bicho Jude Murray A mesma moça que se divorciou lá no começo do vídeo Liga pra polícia E quem atende é o Thatcher Basicamente alguém invadiu a casa dela E tá lá dentro agora O Thatcher fica se perguntando se é um alternate ou não Mas sendo um ou não Ele vai Ele é um policial No meio dessa ligação Ruth Weaver entra na linha Ela é parceira do Thatcher Ela fala pra ele que recebeu o mesmo chamado Pro mesmo local Porém ela já tava perto de lá Enquanto o Thatcher tava na estação ainda Quando ele volta pra ligação com a Judy Ela não responde mais ele Ele papeia mais um pouco com a Ruth E vai na casa atender o chamado Chegando lá os dois policiais fazem o procedimento padrão Tanto pra caçar ladrões Quanto pra caçar alternates E lá dentro eles veem um corpo pendurado Bom, agora vamos dar uma pausa nesse vídeo E voltar lá no alerta de intruso Quando o bebê foi pego pelo homem da TV A mãe da criança desolada faz cosplay de candelabro É Eles acharam o corpo pendurado E adivinha A casa que eles foram chamados É a exata casa da moça que se deu um fim Lá no vídeo alerta de intruso E essa moça por sua vez É a mãe do Adam Ou seja O Adam é a criança raptada meus amigos Tá, mas então Quem ligou pra polícia querendo ajuda Se a moça que ligou Tá morta Foi um alternate Se fosse pra chutar Eu diria que o objetivo era O Thatcher O Thatcher tá encabeçando Uma investigação contra alternates Isso é uma ameaça Pros alternates Por isso que um alternate Teria feito essa emboscada Os dois policiais se separam lá dentro E o Thatcher meio que leva a pior Isso porque o alternate Se mostra pra ele Com más intenções Ih, rapaz E qual Eita Eita Não, 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 não O que é isso? O Tete se joga pela janela e foge de lá Pelo rádio ele pede pra sua parceira fugir também E encontrar ele na estação de polícia Quando ele finalmente chega lá Opa, caraca que susto Meu Deus do céu, caramba Que que é gente, que que foi? Fala filho Ai meu pai, caraca que susto Ele saiu batendo na porta Tô terminando, ô garoto Tô terminando aqui filho, pera aí Depois você entra, depois você entra Eu tô acabando já Que susto Meu Deus do céu, ele saiu batendo aqui Cara Mano meu coração quase que sai pela garganta agora Sério mesmo Caraca, do nada mano Uh Ele olha câmera por câmera e não tem um ser vivo lá dentro Meu pai O que é bem estranho Porém a pior parte vem agora Lembra da criatura que tava na casa com ele? A gente pode notar que ela é bem esguia Por conta dessa cena aqui Braços longos e tal Bom, a criatura seguiu o Thatcher até a estação E nessa parte a gente vê uma das cenas mais tensas da série inteira Mano Mano Ih rapaz Mano porque tá tão escuro assim mano Cruzes, cê é louco Escuridão do caramba Oh oh Péssima decisão Nessa cena a criatura aparece E dá pra ver bem a aparência dela Isso é um alternate É todo Mas é um alternate Enquanto ele fica fazendo alguns gestos E abrindo um sorriso no próprio rosto com as mãos Pela legenda do YouTube Dá pra notar que alguns nomes aparecem São eles Cesar Torres Ele foi o primeiro alternate da série inteira Oti River A parceira do Thatcher que tava naquela casa com ele minutos atrás E Mark Hatchcliffe Sim, aquele Mark Levando em consideração que o Mark e o Cesar já foram com Deus O nome da parceira do Thatcher tá aqui Faz a gente crer que ela também foi de F O Thatcher vendo essa cena bizarra Dá um tiro no rosto do alternate Provavelmente dando um fim nele assim E o vídeo termina com a mensagem Não tem espaço pra nós dois aqui, Tenente O Tenente, no caso, é o próprio Thatcher E Demandela Catáloga e Volume 3 Termina com a mesma pessoa de novo vendo TV Ok, vamos recapitular o que é importante O Mark foi encontrado pelo Thatcher Que tá comandando... Ô! Para com isso, garoto! Menino! Para! Pô, esse garoto ainda vai me matar do coração, mano Na moral Ô, garoto, para com isso! Ele tá zoando, mano Ele tá pensando que eu tô brincando com ele, mano Que fofinho Contra alternates O Adam é a criança raptada Pelo fato dele aparecer no final desse volume 1 A gente pode deduzir que ele voltou de alguma forma Fora que ele aparece adulto no volume 2 Então, é, ele voltou Bom, Demandela Catáloga tá nitidamente querendo nos dar um personagem principal E eu diria que essa disputa tá entre o Thatcher e o Adam Mas, enfim, vamos continuar com a história Every day gets brighter Every day gets brighter É um vídeo que a gente precisa citar pra continuar Aquele alternate que tomou um tiro do Thatcher sobreviveu E não só sobreviveu, como copiou a aparência do Thatcher E se tornou a alternate dele E ele sabe disso Esse vídeo é basicamente o Thatcher contando isso Ele cita ter visto a criatura exatamente igual a ele E ir embora naquela noite Ele também sinta que ele não tá bem com o cargo de tenente Porque as pessoas do condado já sabem dos alternate Tá todo mundo em pânico E o Thatcher precisa manter essa postura de Ah, isso tá tudo bem O sol sempre nascerá amanhã Mas, na real, ele tá tão assustado quanto a população É, né, o cara é humano, né Ainda vai sofrer muito Ups, tô me lascado, ó Volume 4 agora Ih, rapaz Cês tão entendendo tudo? Eu tô tentando deixar as coisas menos confusas possíveis pra vocês Porque, mano, que bagulho confuso Graças ao vídeo Everyday Gets Brighter Dá pra notar que a série tá tentando arranjar um protagonista O Thatcher é esse cara Eu já não tenho dúvidas disso E no volume 4, isso se concretiza Ele tá literalmente na thumb do vídeo Enfim Esse vídeo começa com uma pequena animação sobre a criação do universo No caso, a gente segue a história bíblica que Deus criou o mundo em 7 ou 6 dias Agora eu não lembro O que merece a nossa atenção nessa parte Ele criou em 6 dias e no sétimo ele descansou Que é o domingo No vídeo é esse ser que aparece bem rápido aqui Cês lembram dele? Pois é, o falso salvador Aqui a gente acaba vendo Adão e Eva Na história bíblica, a Eva recebe a maçã da serpente, correto? Em Mandela Catálogue, a história bíblica de fato aconteceu Porém, com algumas mudanças Quem tem a atenção presa pelo tinhoso é o Adão E ao invés de uma serpente, a gente tem o falso salvador Agora eu preciso dar uma pausa aqui pra jogar uma dúvida pra vocês Porque nem eu sei a resposta disso Deus criou o mundo e tudo que a gente conhece como vida E a gente vê isso acontecendo nesse vídeo Porém, na mesma cena que Deus coloca a vegetação num gramado A gente já vê o falso salvador ali Ou seja, o falso salvador existe muito antes da terra Ele literalmente tava lá quando tudo foi criado Eu imagino que Deus não criaria o pai dos alternantes Ele não faria o mundo amaldiçoado dessa forma Seja lá o que o falso salvador seja Ou seja, ele conseguiu se esconder de Deus E entrou no paraíso O Adão acaba recebendo a maçã E naquela noite, a Eva ficou olhando pro céu Mas tinha algo de diferente Ela tava assustada com alguma coisa Ela tava com um mau pressentimento De repente, a imagem das estrelas foi coberta por um homem Um homem que um dia foi Adão Mandela Tech Mandela Tech é tipo uma lojinha geek Ela foi criada por esse malandro aí O nome dele é Dave Lee Esse cara é um tanto quanto importante Ele que recuperou as fitas da investigação sobre alternantes que o Thatcher fez E o Thatcher e ele são amigos Na Mandela Tech também trabalha a Evelyn Miller Essa moça aí Essa parte do vídeo já começa com a Evelyn fazendo uma brincanagem que ela não devia Brincanagem? O Thatcher deixou uma nova fita pro Dave analisar Ele pede pro Dave acabar com a fita quando ele terminar de analisar Exatamente como ele fez com as outras Porém, a Evelyn esconde a fita Ela ficou curiosa e queria ver o que tinha nela Ela vai numa salinha isolada da loja e assiste a tal fita Bom, aqui a gente tem um corte pro Thatcher E o cara tá mal Ele literal viu um alternate de perto Deu um tiro nele e viu essa criatura roubar a aparência dele Vamos dar uma folga pro cara, né? No Estados Unidos, é comum nas escolas ter um jornalzinho sobre a escola produzido pela própria escola E aqui a gente tá vendo o jornal da escola Bythorne Bythorne é tipo uma cidade vizinha de Mandela Nesse jornalzinho, os alunos apresentam seus projetos e clubes E um dos clubes apresentados é a Bythorne Paranormal Club E a líder desse grupo é uma moça chamada Sarah Hatchcliffe Irmã do Mark Hatchcliffe Sim, aquele Mark Quando o Mark se deu um final no volume 1 A Sarah ainda era uma criança E agora adolescente, ela criou o grupo Numa tentativa de vingar, barra descobrir, barra combater Seja lá o que levou o irmão dela Bom, ela apresenta o grupinho dela E consegue chamar a atenção de um ser humano muito específico Adam Murray O mesmo que a gente vê em Mandela Catálogo e volume 2 Ele quer entrar pra Bythorne Paranormal Club Ou melhor, a recém-batizada Bythorne Paranormal Society Bythorne Paranormal Society Depois da gente descobrir todas essas coisas A gente vai ver uma das investigações da Sarah e do Adam O vídeo não deixa explícito se essa foi a primeira vez que a BPS entrou em ação Mas se essa não foi a primeira vez, certamente foi uma das primeiras Enquanto eles estão chegando no local que eles vão trabalhar O Adam fica citando pra Sarah que ela vai achar incrível o que ele tem pra mostrar pra ela Só que a Sarah não tá curtindo muito o lugar Ela deixa bem explícito que tá incomodada Mas o Adam não liga muito Beleza, agora a gente precisa dar uma pausa nesse vídeo E ir pra outro Mandela Catálogo e volume 2 Naquele vídeo a gente vê a Bythorne trabalhando no caso de uma casa assombrada O que acontece é que o Adam é muito valente Valente até demais O colega dele sabe que tem coisa na casa Mas mesmo assim ele quer ver o tinhoso de frente Ele entra na casa e fica por lá sozinho Porque o maluco é brabo O que acontece nesse caso é que o parceiro dele foge E se dá um fim E o Adam por sua vez fica cara a cara com o intruso O Adam é um sádico Ele não se importa nem com a segurança dele e nem com a dos outros Ele quer ver a coisa ruim independente do que seja Nesse caso aqui tá só ele e a Sarah E ele quer mostrar algo pra ela Mesmo ela não querendo ver essa coisa Se a loco Ok, ready to get your mind blown? Uh... Look down that hallway Sarah Look at it And don't look away Ok, all set Now press play What the fuck is this? Shhh, shhh Just watch Look Sarah look at it. What are you doing? No Adam please. It's right there Sarah look. Da pra notar nessa cena que a Sarah tá com medo genuíno e o Adam tá achando tudo isso o maior barato. Mano cruzes meu isso daí me lembrou um filme cara que acontece uma cena assim parecida que aparece um monte de mão assim uma mãos humana mais uma gigante outras pequena tal tudo na parede assim os caras eu esqueci o nome agora não sei se é fenômeno paranormal eu não lembro agora qual dos filmes desse segmento aí mas me lembrou muito esse filme que me deixou com essa mesma reação agora me deixou com mano me deixou com uma coisa que eu vou te contar um arrepio um calafrio sei lá o que que eu vou te contar. Tá mano que coisa bizarra meu deus essa coisa mano. Uhul. Nada mistoso no carro. Meu olha isso. Dá pra notar nessa cena que a Sarah tá com medo genuíno e o Adam tá achando tudo isso o maior barato. Bom depois de um diálogo dos dois nada mistoso no carro o vídeo avança dois anos. Essa parte do vídeo é bem chata porque é literalmente só texto na tela mas eu vou resumir pra vocês. Resume. A única conversa que importa de todas essas é essa aqui. A conversa com a Sarah. A mesma que ele acabou de obrigar a olhar umas coisas que ela não queria. Essa conversa acontece logo após os eventos do Mandela Catálogo e volume 2. O Adam de alguma forma conseguiu se salvar do intruso. Ele fala que conseguiu boas gravações se referindo a casa que ele entrou junto do Jonah. E ele também cita o Jonah. Ele diz que ele provavelmente tá morto. Pra quem não lembra o Jonah se mata no final de Mandela Catálogo e volume 2. A Sarah liga pra ele pra discutir o porquê dele tá super de boas com a morte do amigo dele. E ele desliga na cara dela. Nisso ela manda a seguinte mensagem. Não me surpreende a Evelyn ter te deixado. É, aquela Evelyn do Mandela Tech é ex do Adam. Ela deixou ele porque ele é tóxico. Tóxico pra caramba, hein. Não sejam tóxicos. Nem o drama de... Enfim. O Thatcher tá na pior. Depois de perder a sua parceira, ver o alternate e ainda ter que lutar com ele. Ele tá numa profunda depressão. Nessa parte ele tá se arrumando pra dormir. Porém, ele não tá sozinho em casa. Ih, rapaz. Que merda, hein. Mano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco, bicho. Lembram da Mandela Tech? Bom, o patrão desse local aí é o Dave. A Evelyn trabalhava lá com ele. O Dave descobriu que ela escondeu uma fita dele e ainda assistiu ela. E por isso ele demite ela. Eu não sei por que eu criei uma transição pra essa parte do vídeo, porque é só isso que eu tenho pra pontuar aqui. É... Transição de novo, né? Ok. Bom. Ah, sim. No caso, esse Alternate não tenta atacar o Thatcher nem nada do tipo. A ideia dele é fazer o próprio Thatcher se dar um fim. Ele fica falando pra ele tudo que ele já sabe sobre a direção dele. O Thatcher não tem mais psicológico pra continuar sendo da polícia. Depois do encontro dele com aquele Alternate, ele não é mais o mesmo. E esse Alternate só reforça esse pensamento na cabeça dele. Ele também fala pros outros policiais e esvaziar a delegacia por algum motivo. No caso, ele passa essa informação se passando pelo Thatcher real. Nossa, bicho. O drama de Thatcher é volume 2. Caraca, mano. Que bizarro, bicho. Nessa parte do vídeo, a gente volta pro Thatcher real. Ele tá vendo a filmagem de quando ele entrou pra polícia junto da parceira dele, a Ruth, que infelizmente morreu. Nessa parte, a gente ouve o Thatcher chorar se lamentando a morte dela. E aqui a gente descobre uma coisa. A Ruth morreu por culpa dele. Lá no volume 3, eles são chamados pra uma casa e chegando lá, se trata de um Alternate. O Thatcher foge do local e pelo rádio ele manda a Ruth fugir também. Porém, ela não tem a mesma sorte que ele. Ele fugiu de medo do Alternate. Ele mesmo fala isso. E mesmo com medo, ele acaba combatendo o Alternate e sai vivo. Ou seja, se ele tivesse ficado na casa e lutado com o Alternate, a parceira dele estaria viva. O sangue da Ruth tá nas mãos dele e ele sabe disso. Por isso, ele não consegue seguir em frente. Meus amigos, Ipi falando aqui, ok? Culpa é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. Ela te consome. E nesse segmento, o vídeo deixa isso bem explícito. Realmente. Realmente. Uma parada de culpa é complicado porque você fica se... Literalmente, por isso é culpa, né? Você fica se culpando por uma coisa que de repente não foi necessariamente a sua culpa. Mas tudo leva a crer que foi. E aí você fica, tipo, martelando aquilo na sua cabeça. E você acaba não achando uma solução pra aquilo dali. Então, você acaba, tipo, meio que desistindo, né? Da própria vida, infelizmente. É um sentimento horrível, tá ligado? Nossa. Nessa parte, a Sarah tá cobrando o Adam de um vídeo memorial pro Jonah. E a gente sabe como o Adam é um ótimo amigo, né? E ele manda um vídeo que ele fez com muito amor e memória ao seu fiel parceiro. Cruzes? Ué. Esse vídeo é o vídeo que serve pra lembrar o legado do amigo dele. Feito por ele. Mas isso era uma trollagem. Ele se deu o trabalho de fazer dois vídeos pelo puro meme. E agora ele manda o vídeo real. O vídeo real começa mostrando uma mensagem do Adam lamentando a morte do seu amigo. Porém, do nada, o vídeo corta pra uma cena da casa que eles tinham ido investigar lá no volume 2. O vídeo é bizarro e bem desconfortável. Em certa parte, a ex-namorada do Adam aparece. A Evelyn. Ele aparece junto de um áudio dela. No áudio, ela explica como o Adam é alguém caótico. E como ele mudou depois de começar essas investigações. E pra finalizar essa homenagem pro Jonah, O Adam simplesmente coloca o vídeo da câmera de monitoramento do carro que o Jonah tava Quando ele tirou a própria vida. E dá pra ouvir tudo. Essa é a homenagem que o Adam fez pro amigo dele. Meu. Pra ter amigo assim é melhor ficar sozinho. Não ter nenhum amigo. Que isso. Nessa parte, o vídeo apresenta um app que consegue modificar uma foto tua E também consegue fazer um vídeo teu falando qualquer coisa. É basicamente um deepfake no universo de Mandela Catalog. Se fosse pra chutar, eu diria que isso é algo feito pra criar alternates. Até porque, olha os rostos que isso aqui cria. É bem suspeito. Isso aqui tá bem largado aqui no vídeo. Não tem muito nexo com nada que a gente viu. E alguns teoristas tão chutando que isso talvez seja um tipo de prévia De um possível... De Mandela Catalog volume 5. Enfim, vamos continuar com isso. Preludio... O fim de Dave. Ah. A Evelyn foi demitida pelo Dave da Mandela Tech. E por recomendação do próprio Dave, ela vai tentar emprego na delegacia de Mandela. Porém, quando ela chega na delegacia pra trabalhar, o local tá vazio. Parece que o pedido de alguém de evacuar a delegacia funcionou. Deu certo. Nessa parte, o vídeo corta. A gente vê o Thatcher em ligação com o Dave. Pra quem se perdeu na explicação, o Dave tava ajudando o Thatcher na investigação dele sobre os alternates. Lembro. O Dave analisava as fitas que o Thatcher mandava pra ele. Nessa ligação, o Dave fala que ele tá pulando fora dessa investigação. Pra ele, já deu disso. Nesse meio tempo, a Evelyn ainda tá na delegacia sozinha. E, bom... Pra alguém que escondeu a fita do próprio patrão por cura e curiosidade, é claro que ela não ia ficar ali sem fuçar em nada. Ela mexe numa gaveta e acha a chave que dá acesso à sala de arquivos da delegacia. Nesse momento, a gente tem uma troca de bastão. A gente volta pro Dave. Ele parou com a Mandela Tech, vai começar a trabalhar na capela com o amigo Dave. dele, o Brian. Que, inclusive, foi ele que chamou ele pra ir pra capela agora. Eles ficam papeando no celular, porém, algo acontece. Ih, rapaz... O próprio, o maior antagonista disso tudo, o falso salvador aparece pra falar com o Dave. Ele diz que o Dave chegou muito perto, se referindo a sua investigação com o Thatcher. Eles iam descobrir alguma coisa, porém, o Dave saiu fora. O que aconteceu aqui foi que o falso salvador se passou pelo amigo do Dave pra atrair ele pra capela. Basicamente, ele diz que o Dave já foi um alvo, só que agora ele não é mais. O verdadeiro alvo tem nome. Thatcher. Dito isso, ele dá um fim pro Dave ali mesmo. Curiosidade. Esse cara, esse cara e esse cara são interpretados pela mesma pessoa. Que, por sua vez, é o criador da série inteira. Legal. Enfim. Depois do fim do Dave, a gente volta pra Evelyn, que já tá funcionando os arquivos da delegacia. Lá dentro, ela acha... O bigode lá de professor Girafales lá, é falso. ...commento sobre o Adam, o seu ex-namorado. Nos arquivos, é citado como ele reagiu ao vídeo Controle de Estresse para Crianças. Eles mostram esse vídeo pra crianças e elas reagem a ele. Esse foi o vídeo que ela viu na fita que ela roubou. No caso, o Adam não reagiu a nada dos vídeos, o que é bem estranho. Todas as crianças têm algum tipo de reação, mas ele não teve nenhuma. E a gente tem a resposta do porquê disso. Quando criança, ele foi raptado pelo intruso da TV, como a gente vê no vídeo Alerta de Intruso. Isso mudou ele. Por isso que ele é tão obcecado pelos alternates. Por isso que ele não tem medo. Também é dito no papel que ele é basicamente imune aos alternates. Os alternates podem tentar fazer algo nele, mas ele não vai se abalar nunca. Não é dito como ele voltou da TV, mas ele voltou. Bom, agora chegou a vez da Evelyn sofrer as consequências da curiosidade dela. Alguém tava na delegacia. E esse alguém desligou todas as luzes do local, deixando ela sem norte pra seguir. E, bom, algo acontece. Puts, cara. Tradução, por favor. Ih, rapaz. Ih, rapaz. E agora? E agora, mano? Na moral, mano, me desculpa. Vocês podem até me julgar se quiser. Mas eu fico muito desconfortável com o ambiente escuro, tá ligado? Tipo, aqui, eu sei que não é nessas paradas assim, ah, de que vai comparecer um monstro e tal, não sei o que. Mas eu me sinto desconfortável, tá ligado? Tipo, quando eu tenho que ir no banheiro de madrugada, tá ligado? Com as 12 da manhã, 4 e pouca da manhã, e dá aquela vontade de dar uma mijada. E, tipo, tá tudo escuro. Eu vou com o meu telefone na mão, mano. Eu não consigo. Tipo, ficar, tipo, ah, eu vou porque já tá tudo escuro. Eu já sei como é que chega lá no banheiro, que é a minha casa. Eu sei como é que chega no banheiro mesmo no escuro. Mas eu me sinto muito desconfortável, cara. Ver um ambiente muito escuro, sem iluminação, tá ligado? E aí, tanto que quando eu vou aqui pro corredor, eu já acendo a luz da... Porque aqui no corredor tem como acender a luz da sala, né? Aí já dá meio que uma luzinha ali. Aí eu vou no banheiro de boa e tal. Aí quando eu tô voltando pro quarto, eu ligo a lanterna do meu... A lanterna, ou então a própria tela mesmo do telefone, dependendo da situação. E apaga a luz e ainda continua com a luz do celular. Porque eu fico muito desconfortável. Sei lá, muito desconforto. Fica muito escuro, tá ligado? Agora imagina nessa situação. Você tá num lugar completamente desconhecido. Uma delegacia, dependendo, deve ser uma delegacia gigante. Tá ligado? Escuro. Você não sabe pra onde ir. E no caso, nesse universo aqui de alternate, mano. Caraca, aí ia ser desesperador. Sei lá, mano. É louco. Olha isso, mano. Aí só com essa luz giratória aí, que passa de vez em quando em algum lugar. Tá maluco. Olha isso, cara. Mano. O invasor. Mano. Tá doido. Sabe esse cara aqui que aparece no volume 1? Sabe esse cara aqui que aparece no volume 2? Eles são a mesma pessoa. Ele é o invasor. Nessa parte do vídeo, a gente volta pra tela de chat do Adam. E esse cara, o intruso, literalmente tenta contatar o Adam. Porém, o Adam não quer falar com essa pessoa, que provavelmente é só um spam. Porém, o intruso não desiste fácil. Nessa parte, o intruso dá detalhes bem curiosos sobre o primeiro encontro deles. Sendo bem específico, mas não de forma maléfica. Parece um pai falando com um filho. O Adam foi capturado quando o bebê e voltou de alguma forma. Ele se encontrou de novo com ele lá no volume 2. E agora no volume 4, eles têm mais um reencontro. Tá, agora segura a peruca aí. Pega a plot, mano. Olha a Pepsi Twist. O Adam não tem medo de alternates. Ele não se importa com os outros e tem uma obsessão com os alternates. E os alternates não conseguem fazer mal a ele. Fora o fato dele literalmente ter fugido 3 vezes do mesmo alternate. Sendo uma delas pessoalmente. O Adam virou alguém mal a partir do momento que ele começou com essas investigações envolvendo os alternates. Exatamente como a Evelyn falou. Ele ficou estranho depois disso. Da mesma forma que o Adam ficou depois de pegar a maçã. A Eva sabia que ainda era o Adam ali. Mas ele estava estranho. Adam em inglês fica Adam. Assim como o Eva se torna Eve de Evelyn. O Adam é nada mais nada menos que um alternate. Porém um tipo diferente deles. What the f... Mano. Como assim cara? É sério isso? Não, como é que é? Tá. Eu os enganei. Profeta de Mandela. Ah. Nós temos suas orações. E rapaz. Esses seus registros. Começa hoje. E... Caraca bicho, que banheira. Esse meus amigos é o catálogo Mandela volume 4. O último vídeo dessa série que a gente tem até agora. Esse vídeo apesar de ser extremamente longo, é o melhor na minha opinião. E a gente recebe resposta para muita coisa. Mas também ganha muitas outras dúvidas. Tá bem óbvio que a série ainda não acabou. O Adam não sabe que ele é um alternate. Na verdade, ninguém sabe fora o intruso. O que eu me pergunto é se o intruso vai falar para o Adam que ele é um deles. Ou vai deixar o Adam continuar sendo um doido. Ele é predestinado a ser o profeta de Mandela. Mas será que ele vai querer isso? Ele não me parece alguém nem do bem nem do mal. Ele não tá do lado de ninguém. Ele tá por ele. No possível volume 5 de Mandela Catálogue, certamente o Alex Kister vai brincar com essa marra de anti-herói do Adam. E se for para chutar, eu acho que o embate final dessa série vai ficar entre o Adam e o Thatcher. Mas isso só o tempo vai dizer. Eu espero que eu tenha explicado bem essa história ultra confusa. Tem muitas pontas soltas ainda, mas isso é problema do criador, não mesmo. Eu pulei muitos fillers que eu achei desnecessário. Tudo para deixar a história mais fácil de entender. Mas caso tu queira uma explicação bem aprofundada, o meu mano Daish fez um vídeo de mais de meia hora, dissecando tudo que esse vídeo tem a oferecer. E eu recomendo muito que tu assista caso tu queira um mestrado de Mandela Catálogue. Quem quiser que eu assista o vídeo aí do Daish em Kawa, já sabe o que fazer. Deixa nos comentários. Que é esse vídeo aí que ele acabou de falar, tá? Mas enfim, esse certamente é o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz. E eu quero agradecer tu... E o melhor, realmente. Dá uma olhada nos links aí embaixo, me segue no Instagram e dá uma chance para o podcast que é bem da hora. Mas é isso aí. O meu nome é Ipi e tchau. Tchau. Tamo junto, Ipi. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom gente, é isso. Finalmente trazendo aí a última parte do The Catálogo Mandela. Ou Mandela Catálogo. Ou Catálogo Mandela, enfim. Cara, pra mim realmente esse daqui foi um dos vídeos melhores. Eu acho que foi o melhor vídeo dele até agora, realmente. É, embora assim, tem muita informação que eu acho que eu deixei passar porque já tem um tempinho que eu assisti os primeiros, a primeira parte, a segunda parte. Ele fez a terceira e a quarta parte nesse mesmo vídeo aqui. E mesmo assim, aos poucos que ele foi mostrando, eu fui me lembrando. E realmente esse daqui foi bem mais explicativo. Não que os outros não foram. Foram também muito explicativos. Mas eu tô dizendo que esse daqui teve muito mais detalhes, amostras, né? Em relação ao vídeo que nós acabamos de ver. Mas realmente tem muita coisa ainda pra ser explicada. E essa questão também que ele botou como dúvida também no meio do vídeo lá. Né? Do... Como é que Deus permitiu? Ou se ele criou aquele falso salvador? Ou algo parecido? Esse daí já seria mais como uma figura do Satanás, né? Que estava no Jardim do Éden, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso. Então assim, não sei se eu... Talvez eu vou falar alguma besteira em relação a isso. Sei lá. Mas enfim. Só falando por alta mesmo. Deus, ele não criou o diabo. Tá ligado? Ele criou os anjos. Ele criou os querubins, se eu não me engano, eram a classe mais alta. São a classe mais alta, melhor dizendo. Até hoje. Né? Da... Tirando a parte de Deus, é claro, né? A base de Deus, acho que são... E Jesus, né? São os querubins, se eu não estou enganado. A classe angelical que eu digo. Eu acho que é isso, cara. Que essa parte angelical já meio que... Meio que não estudo tanto, tá ligado? Só que eles tinham aquela questão de... Tinham, e eu acho que tem até hoje, a questão do livre-arbítrio. De escolher, tal, enfim. E um desses querubins que era o Lúcifer, ele escolheu fazer o que fez. Escolheu querer ser maior do que Deus. Por isso ele estava ali, também, no Jardim do Éden. Embora Deus ele podia ter permitido não estar. Sim, podia. Mas eu acredito, falando agora o que eu acho, tá? Que pode estar errado. Eu não estou dizendo que é uma lei o que vocês têm que... Né? É o que eu estou falando aqui que seja isso aí, tá ligado? Mas eu acredito que Deus permitiu que ele estivesse ali, no Jardim do Éden, por causa de Adão e Eva, pra testar Adão e Eva. Porque eles também tinham o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Eles não eram seres que, tipo, Deus criou naquele momento. E, ah, olha, eu sou tão alheio às coisas. Eu sou tão retardado. Eu sou... Eu sou... O meu cérebro não tá... Não, eles eram super bem formados e seres humanos perfeitos, por assim dizer. E Deus, ele colocou várias árvores no jardim que eles podiam utilizar, exceto uma que era o Jardim do Conhecimento, do bem e do mal. E aí eles foram influenciados por Satanás. Mas, acredito eu que Deus permitiu que isso acontecesse, pra que eles, com a... O livre-arbítrio deles, escolhessem, de fato, fazer o que Deus mandou, ou se eles, de fato, iam sucumbir ali à sua tentação de ser igual a Deus. Que foi essa a proposta de Satanás para os humanos ali, que no caso era uma dor em Eva. Não sei se era essa a dúvida que você teve, sei lá, enfim, em relação a isso daí. Mas, acredito que seja pertinente falar sobre isso daí, tá? Não querendo dar aula de teologia, porque não é meu caso. Não sou pastor. Não é minha intenção, tá ligado? Mas o pouco que eu entendo em relação a isso, é isso que eu entendi. E é por isso que eu tô falando pra vocês. Deus permitiu que Satanás estivesse ali, mesmo no Jardim do Éden, como se fosse uma prova, né? De que o ser humano, se deixado tomando as suas decisões sem consultar o Pai, que foi o que eles fizeram. Eles não consultaram a Deus em nenhum momento. A primeira ordem que Deus deu pra Adão e Eva foi procriar e encher a terra. Não, eles foram lá e fizeram que o diabo, o Satanás no caso, o tentador, falou. Não, se você comer esse fruto que ele falou que não era pra você comer, é que é besteira, né? Ele falou uma besteira aqui. Não, Deus não quer que vocês comem, porque se vocês comerem, vão saber de todas as coisas. Vão ser como Deus. Então, mesmo ele sendo um ser humano criado de forma perfeita, que não queriam envelhecer, que não queriam morrer, porque tinha aí a árvore da vida. Mesmo assim, eles ainda queriam algo mais do que aquilo que Deus ordenou. Por isso que aconteceu o que aconteceu e tomou na merda que vivemos hoje. Querendo ou não, foi culpa de Adão e Eva. Então, assim, como eu falei e repito, posso estar muito errado no que eu acabei de falar agora. Não sou o dono da verdade, ok? Só tô falando aqui o que eu entendo em relação a essa parada. Não sei se eu falei alguma coisa a mais do que eu deveria. Não sei se era isso que você queria, a dúvida que você tinha, sei lá. Mas, enfim, falando pra nossa realidade é isso, tá? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Não se preocupe que eu estarei de estar vendo mais vídeos desse estilo, que eu sei que vocês gostam de icebergs, de temas de terror. Inclusive, como eu falei, deixe nos comentários se vocês querem que eu veja esse vídeo que ele recomendou aqui, do Daishinkawa, sobre essa questão aí do... desse cara aí que eu esqueci o nome agora, mas eu sou péssimo pra guardar o nome, meu Deus. Tá? Deixe nos comentários pra gente poder assistir, se vocês quiserem, tá bom? Não se esqueçam de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui. De repente, vocês ainda não assistiram os outros vídeos, tá bom? Me ajuda demais fazendo isso. E também, vai na descrição do vídeo, por favor, que tem o link do meu segundo canal A Gente Joga. Eu tô fazendo a Resident Evil 4 Remake, ó. Tá má delícia, tá muito maneiro. Aguardo vocês lá. Muito obrigado a todos, até a próxima. E valeu, bye.